O aumento de casos de sarampo no Ceará deixaram as autoridades de saúde do Amazonas em alerta. Maria trouxe a pequena Heloísa para tomar a primeira dose da tríplice viral. Ela sabe da importância de vacinar a pequena. Valesca também trouxe a filha para ser imunizada. É bom, né? Que evita vários tipos de doença. O último caso de sarampo registrado no Amazonas foi em 2000. De lá para cá, já são 15 anos sem a doença. O objetivo do Estado para este ano é imunizar 344 mil crianças. Por enquanto, 133 mil já receberam a segunda dose. Mas foram os casos registrados em outra região do país que deixaram as autoridades locais em alerta. Só neste ano foram registrados 27 casos de sarampo no Ceará. E a preocupação é porque o local é um dos destinos preferidos dos amazonenses. Por isso, o estoque da vacina foi reforçado nos caíques. Essa vacina, ela continua à disposição da população, tanto no que diz respeito à vacinação de rotina das crianças, mas também à disposição para aquelas pessoas que, porventura, estejam viajando, principalmente para áreas onde está a circulação do sarampo no país, aqui a questão do Ceará, até para que essas pessoas possam viajar com segurança. A preocupação também é porque no ano passado a meta de imunização não foi atingida aqui no Amazonas. Infelizmente, nós não tivemos uma cobertura vacinal desejada. Essa cobertura foi em torno de 68%. Nós sabemos que para que a gente possa eliminar o sarampo ou manter sobre uma situação de não transmissão, nós teríamos que ter uma cobertura pelo menos de 95%. O sarampo é uma doença infectocontagiosa, transmitida pelo ar através do espirro e da fala. Os principais sintomas são febre, tosse e conjuntivite. A vacina, a tripse viral, protege ainda contra a rubéola e cachumba. Durante o feriado de carnaval, mais de 20 mil carros devem sair de Manaus. As fiscalizações vão ser intensificadas até a quarta-feira de cinzas. Essas amigas vieram de Boa Vista para curtir o carnaval em Manaus. É a primeira vez que eu venho passar o carnaval. Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, neste período devem passar mais de 15 mil pessoas pela rodoviária de Manaus. Em todos os municípios da região metropolitana de Manaus, vamos ter fiscais da Arsan também recebendo esses veículos para garantir a viagem. Além dos ônibus, a Arsan deve fiscalizar os táxis, vans e micro-ônibus. Gabriela vai aproveitar o feriado prolongado para visitar familiares. Aqui em Manaus vai ser um pouco agitado e vou para descansar também, por conta de que a gente vai ficar essa semana agora de recesso, por conta do carnaval, vou para descansar e ver minha família. A Polícia Rodoviária Federal também montou um esquema especial para monitorar os mais de 20 mil veículos que devem deixar a capital pelas rodovias. 11 radares estão instalados ao longo das estradas, sendo dois portáteis. O objetivo é diminuir o índice de acidentes. A gente vai estar utilizando todo o efetivo do terceiro distrito, ao longo das rodovias federais, para a gente tentar realmente coibir os excessos. Até o fim do feriado de carnaval, a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, SNPH, estima que cerca de 1.500 veículos devam deixar Manaus por balsa. Mas até amanhã desta sexta-feira, o movimento no porto da Seas ainda era tímido. Aqui, além das balsas, 112 lanchas voadeiras fazem o transporte de passageiros a partir das 4 horas da manhã. E agora a gente volta a conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira, porque hoje as escolas dos grupos de acesso B e A entram na passarela do samba. Laila, apesar da chuva, já tem movimento por aí no sambódromo? Marcelo, a movimentação por aqui ainda está tranquila, mas no momento chove bem forte aqui, então por conta disso, talvez os foliões ainda não estejam chegando. O desfile só começa hoje às 9 horas da noite com o Grupo B. A primeira escola é a mocidade independente de Presidente Vargas. E o Grupo A só inicia meia-noite e meia. Eu vou conversar agora com a Carla Colares, ela que é assessora de marketing da SEC. Carla, como é que está a questão de preparação de estrutura e segurança para esses dois dias de desfile? Olá, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, preparou uma grande festa para o público amazonense, para os turistas que estão em Manaus conferir o carnaval amazonense. Todas as escolas de samba estão preparadas, nós preparamos uma mega estrutura de som, banheiros químicos por toda a avenida, estamos também com o apoio da Polícia Militar, da Suzano, do Corpo de Bombeiros. Então, você pode vir que você vai brincar o carnaval com muita segurança. Hoje é o grupo de acesso A e B que vão estar desfilando aqui no Sambódromo. Amanhã é a vez do grupo especial. Questão de segurança, vai ser o mesmo efetivo? Ou vai ter algum diferencial, já que amanhã é esperado um público maior? Para esses três dias de carnaval, nós estimamos cerca de 150 mil pessoas aqui no Sambódromo. Amanhã é um público maior. Mas a mesma segurança que tivemos nos outros dias, vamos ter amanhã. É uma segurança que você pode vir com a sua criança, com a sua família inteira, que você não vai ter problema algum. Nós teremos toda a segurança aqui preparada para receber e conforto também. Teremos quatro telões de LED em toda a passarela. E você vai ter como ver o espetáculo nos mínimos detalhes. Ok, obrigada, Carla, pelas informações. A última escola de hoje deve entrar aí por volta das quatro e meia da manhã. E o espetáculo vai até de manhã. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo do Sambódromo de Manaus. Essa edição de sexta-feira do Jornal em Tempo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Agora a gente se despede com imagens ao vivo lá do Sambódromo, que daqui a pouco tem desfile e agora enfrenta muita chuva, como em toda a capital. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri